Olá, nessa aula veremos um dos conceitos mais importantes do LangChain, que é RAG, que significa Retrival Augmented Generation, que é uma técnica que combina modelos de linguagem com mecanismos de recuperação de informação para melhorar a geração de texto. Ou seja, ao invés de confiar apenas nos dados armazenados internamente pelo modelo, RAG recupera informações de fontes externas, como documentos ou banco de dados, para fornecer respostas mais precisas. Com isso, você pode fornecer os seus próprios documentos para o algoritmo, que fará a análise desses documentos e retornará essas informações. Essa abordagem é muito útil quando o modelo precisa trabalhar com consultas que exigem conhecimento atualizado ou específico, pois os modelos são treinados com dados até um determinado período. Por exemplo, se um modelo foi treinado com dados até julho de 2024, você não vai conseguir obter respostas sobre eventos que ocorreram após esse tempo. Outra vantagem é que o modelo pode fazer o acesso aos seus próprios documentos. Temos essa imagem que mostra como é esse processo. Temos links da internet, documentos de texto, PDFs, bases de dados, que podem ser integradas com as LLMs. Com isso, haverá uma melhora na precisão e na relevância das respostas geradas por modelos de linguagem em aplicações como chatbots, assistentes virtuais e sistemas de recomendação. Você pode, por exemplo, incluir dentro da LLM artigos científicos da área de medicina. Com isso, o modelo estará apto a conversar com pessoas utilizando esses dados de medicina. E você pode utilizar qualquer área. Ou seja, pode ser facilmente implementado em diversos tipos de contexto. Existem alguns desafios das LLMs que o RAG ajuda a resolver, como, por exemplo, o conhecimento de domínio. As LLMs podem não ter informações de uma área específica, tornando as respostas menos precisas. Com o RAG, é possível realizar a integração de dados de um determinado domínio a partir de fontes externas. Outro desafio das LLMs são as alucinações, que podem gerar respostas incorretas ou incoerentes. Como o RAG utiliza sistemas de recuperação para acessar informações de fontes externas em tempo real, há uma redução na probabilidade de gerar alucinações. Com isso, a confiabilidade das respostas será maior. Outro item, os dados de treinamento não são recentes. Elas têm um conhecimento limitado ao período que foram treinadas, ignorando eventos ou informações recentes. O RAG pode buscar informações atualizadas em bases de dados ou na internet. Com isso, as respostas sempre estarão atualizadas. Temos algumas vantagens dessa técnica. Acesso ao conhecimento atualizado. Redução de alucinações, conforme comentamos anteriormente. Integração de conhecimento de domínio, ou seja, conhecimento sobre esporte, sobre medicina, sobre política e assim por diante. Versatilidade e inteligência, pois os modelos ficarão mais adaptáveis e inteligentes em diversas aplicações, como chatbots e criação de conteúdo. Melhora a relevância das respostas por combinar métodos de recuperação e geração para fornecer respostas mais relacionadas ao contexto. Capacidade de recuperação dinâmica, pois é possível acessar diversas fontes de dados externas em tempo real, o que vai melhorar a exatidão das respostas. E, por fim, aprimoramento da compreensão linguística, pois integra metodologias de deep learning e processamento de linguagem natural para uma compreensão mais profunda do contexto e da semântica. Alguns exemplos de aplicações. Atendimento ao cliente, fornecendo respostas contextualizadas, utilizando a base de conhecimento da empresa, fornecendo um atendimento personalizado. Pesquisa acadêmica, pois facilita o acesso a artigos e publicações relevantes, ajudando pesquisadores a obter informações atualizadas e precisas, acelerando a realização de estudos e a produção de novos conhecimentos, pois não é necessário fazer a leitura de, por exemplo, 100 artigos científicos de uma determinada área. Você pode utilizar esse tipo de ferramenta para fazer a filtragem dos documentos interessantes. Outro exemplo são assistentes jurídicos, que podem pesquisar rapidamente em grandes bases de dados de documentos legais, fornecendo informações relevantes aos advogados, economizando tempo e aumentando a eficiência na preparação de casos. Pode-se buscar, por exemplo, casos anteriores que são similares ao caso atual que o advogado está trabalhando. Outro item, medicina e diagnóstico, pois pode analisar volumes de registros médicos e pesquisas, ajudando os médicos a tomar decisões mais informadas, resultando em diagnósticos mais precisos, baseados em dados específicos do paciente. Outro exemplo é o desenvolvimento de produtos, pois pode integrar feedbacks de usuários e dados de mercado no desenvolvimento de produtos. Com isso, os produtos estarão mais alinhados com as necessidades dos clientes. Nós temos essa imagem que mostra uma pipeline básica de RAG. A primeira etapa é a indexação dos dados. Nós temos os documentos que podem estar em diversos formatos. É feito um processo de data splitting, que nós vamos trabalhar na sequência, na implementação, conversão dos textos para embeddings, e no final nós temos um vetor de embeddings, como se fosse uma base de dados de todos os documentos armazenados. O segundo processo é a recuperação de dados e a geração das respostas. O usuário faz uma pergunta para a LLM, e ao invés de nós termos a resposta direta da LLM, como ocorre nos processos tradicionais, é feita uma consulta à base de dados, sendo retornados os principais tópicos. Para gerar a resposta, temos a combinação do texto que está na base de dados com o conhecimento que a LLM já possui. Uma aplicação RAG convencional pode ser dividida em dois processos, conforme nós vimos na imagem anterior. O primeiro é a indexação, para ingerir dados de uma fonte externa e indexá-lo. O método típico é converter os dados privados em embeddings, que são armazenados em um banco de dados vetorial. A segunda etapa é a recuperação e geração, que é a chain em si, que processa o pedido do usuário e recupera os dados relevantes do índice ou da base de dados, depois passando-os para o modelo usar como contexto. O Langchain tem vários componentes projetados para ajudar a criar aplicativos de perguntas e respostas em tempo real. Nós temos essa outra figura, que mostra um pipeline um pouco mais completo. Temos o usuário, que vai enviar uma entrada, que é uma consulta. Nesse exemplo, temos uma pergunta sobre um determinado assunto. O fluxo da query é enviado para essa parte da direita, que são acessados os documentos ou a base de dados de embeddings. Aqui que nós temos o processo de recuperação. Os documentos relevantes são retornados, ou seja, os documentos similares ao prompt enviado pelo usuário. Nessa parte, nós temos a combinação do contexto que foi recuperado dos documentos com o prompt e o texto que é gerado pela LLM. E aqui nós temos a resposta. Temos a comparação de uma resposta sem utilizar RAG e temos a resposta utilizando RAG. ou seja, é a combinação do texto criado pela LLM, levando em consideração o contexto dos documentos da base de dados. Temos essa outra figura, que mostra um corpus ou um documento. Nós temos, por exemplo, esse texto completo, que é dividido em vários pedaços, que é chamado do Chunked Documents. Esse processo de divisão do texto é necessário pelo fato de que modelos de LLM possuem um número limitado de tokens para serem recebidos na entrada, como, por exemplo, 4 mil tokens, 5 mil tokens, e assim por diante. Como os documentos, em geral, são grandes, é necessário fazer essa divisão dos textos de acordo com a capacidade da camada de entrada da LLM. Na sequência, nós temos um modelo de embedding, que é o algoritmo, que vai transformar os textos em vetores. Cada um desses quatro textos serão transformados em um vetor. Com isso, nós temos o nosso banco de dados vetorizado. Na sequência, nós temos o usuário, que vai enviar um prompt. É feita uma busca nesses documentos para retornar os mais similares. Perceba que foi retornado o primeiro e o segundo documento. Por fim, esses dados são adicionados no texto final retornado pela LLM. Na próxima aula, vamos dar início à implementação. Obrigado e até lá!